E aí galera, beleza? Aqui é o ZapCraft e hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo E nesse vídeo é o nosso quarto episódio ensinando a vocês a como criar um full PvP E cara, eu agradeço a você do outro lado que tá deixando o like e compartilhando com seus amigos Cara, a série tá fazendo um sucesso aqui no canal, né? Pô mano, mas também, cara, vocês tão criando... Mano, você do outro lado tá criando um full PvP, tipo, do zero, mano Tipo, bem detalhado, tá ligado? Cara, mano, incrível, mano E isso me deixa muito feliz, porque tipo, você do outro lado não precisa fazer download de servidor da internet pra ter um servidor Você mesmo pode fazer um, cara Mano, usa sua criatividade, velho, coloca coisas inovadoras, né? Cara, mano, você é muito foda, velho, na boa, mano Pessoas que tem essa capacidade de assistir a série, querer aprender, mano Mano, é poucas, tá? Mas é o seguinte, hoje no nosso quarto episódio estaremos colocando o quê? Mais uns quatro plugins, e esses quatro plugins, com certeza, muitos de vocês já conhecem E um plugin específico que, com certeza, muitos de vocês vão querer E, mano, é um dos plugins mais pedidos aqui no canal É o Easy Backup Eu já vou entregar o nome, é o Easy Backup mesmo, é o Easy Backup Onde a gente vai fazer backup do servidor Mano, a gente vai fazer backup Olha só, não é zoeira A gente vai fazer backup Você vai ter três backup do seu servidor Não é brincadeira, eu estou falando a verdade Três backup E por que eu estou achando uma coisa incrível? Tipo, pô, três backup Pessoal, imagina que algum neguinho vai hackear o seu servidor Hacqueia o servidor, mas a empresa de hospedagem não tem um backup em uma certa hora Cara, véi Você tem o backup na mão É incrível, né? Bom, nesse vídeo aqui a gente estaremos ensinando sobre isso Como também a gente vai mexer em permissão Antes de a gente falar sobre a própria premium Dizer essas coisas todas Vamos mostrar os planos que a gente vai utilizar Vamos utilizar um sistema de tirar chuva Vamos utilizar um sistema de ski story Vamos mexer nas permissões do nosso grupo Que nunca vamos mexer no PMXX Vamos mexer no sistema system E vamos mexer no Easy Backup Então, no caso, os mais fáceis desse vídeo vão ser esses aqui Já estou logo avisando E os mais meio difíceis vão ser esses aqui de baixo Então você do outro lado já deixa like Lembrando que todos esses plugins Eu já fiz vídeo, tá? Tá aqui no canal Se você quiser assistir já separadamente Não tem problema E já quero avisar que você do outro lado Quer entrar nesse servidor que eu estou fazendo Mano, vocês veem É... Eu deixei os moleques entrando Os caras estão achando magnífico Vocês veem Então, mano, clica aí, ó Na descrição vai ter o IP Eu até vou sair aqui do servidor Olha só Esse aqui é o servidor, tá? É zapcraft.premiohost.com.br Ele está online Ele está online E olha esse... Mano, olha esse pin maravilhoso 111 Cara, é quase localização brasileira Eu já estou avisando que é Canadá Então você do outro lado Quer ter esse pin maravilhoso, mano Cara, entra na Coreia na Premium Já estou avisando também Que o servidor está sendo hospedado Sabe por quantos gigas? Sim, por 6 gigas E adivinha quanto está valendo Por 6 gigas aqui na Premium Eu vou mostrar para vocês Mano, 6 gigas aqui na Premium Está valendo temporariamente Até o dia 9 Está valendo por nada mais, nada menos Por 44 reais e 28 centavos Sim, meu filho Você do outro lado está pagando Mano, 6 gigas por 44 reais Não é brincadeira Não é zoeira Cara, compra agora na Premium, mano E você claramente Que tem um servidor maiorzinho Cara, estão vendendo 16 gigas por 118 reais Lembrando que essa promoção É até o dia 9, tá? Então dia 9 essa promoção vai acabar Tá bom? Então entra aí você do outro lado Faz o teste aí do servidor Beleza? E antes que a galera veja Eu colocando assim Pessoal, nem adianta, tá? Já estou avisando Nem adianta tentar entrar na minha conta Porque não vai dar para entrar Porque no primeiro episódio Não, acho que no segundo episódio Eu já ensinei a vocês A como se proteger disso Que a galera fique entrando na tua conta Mas, né? Claramente Estarei falando sobre as novas atualizações Que eu fiz aqui E não em vídeo, tá? A primeira coisa que eu fiz Foi trocar A cara das casas Do próprio mapa No mapa Então eu troquei Vocês podem perceber Que agora a parede é completamente diferente Também troquei o telhado O telhado estava O mapa era do Repix Vou deixar isso bem claro Então eu tive que trocar Tirei algumas coisas Tirei o logo do Repix Aqui embaixo Claramente Eu continuei deixando esse aqui O H Mas tem muito H Que nasce nesse mapa Então eu vou ter que investigar Para vocês terem ideia Para eu poder localizar Outra coisa Que também eu fiz Foi personalizar as mensagens Do Altmi Você pode perceber aqui Temos a personalização do Altmi Aqui no caso Por favor Faça o login Eu coloquei esses símbolos aqui E também coloquei Essa mensagem aqui Siga as regras Proibir usar hack Mod e regedit E antes que a galera Comece a zoar Subcredor e regedit Não modifica nada Tem um nego que acredita Que regedit modifica Então vamos colocar regedit Proibir ter conta baú Conta baú Xingar jogadores É proibido xingar jogadores E staff Proibir sair em um x1 Ou pvp Proibir fazer Panelinha com clan Então eu coloquei essas regras Também coloquei essa coisa Caso eu entro em algum bug Cara Você do outro lado Já estou avisando para vocês Se você do outro lado Quer que eu ensine A personalizar dessa forma Deixe nos comentários Que no quinto vídeo Provavelmente Eu trago Falando sobre O que eu fiz aqui No Altman Pra vocês terem ideia Tá bom? Bom Vamos parar de enrolar Já quero avisar uma coisa Que nesse Nesse quarto vídeo O servidor já está hospedado Lá na Premium Então eu estarei utilizando Diretamente o painel Da própria empresa Pra fazer as coisas Que eu estarei fazendo Beleza? Então vamos fazer o seguinte Na descrição do vídeo Estarei deixando Um a um Lá no Mediafire Uma parte chamada Plugins 04 Esses plugins 04 São os plugins Que eu estou utilizando Nesse vídeo Quais são os plugins Que estarei utilizando Nesse vídeo? Vai ser o Allodei Easy Wake Up Essentials Skin Story O que a gente vai fazer Com esses Vamos pegar esses dois Primeiro Lembrando que a gente Está seguindo Pela programação Aqui no nosso Block Nota A gente vai pegar O Skin Story Lembrando que eu não estou Fazendo Buzz De qual eu estou fazendo Um servidor full PVP Vamos pegar o Allodei E vamos arrastar Esses dois Pra área plug Então vamos pegar Aqui ó Desse key pra baixo E vou arrastar Aqui pra os dois Aqui dentro Vamos esperar Lembrando que eu estou Meu servidor está hospedado Não está mais Coisado Ele está hospedado Já estou logo avisando Tá? Depois de você ter enviado O arquivo Você vai dar um reset No seu servidor No Minecraft Então vamos dar um Um stop No caso Vamos ligar E desligar o servidor Beleza? Desliguei o servidor E agora lá no painel Eu estarei ligando o servidor Então vamos esperar Daqui uns minutinhos O servidor ligando Né? Deixa eu aproveitar Deixa eu fazer uma coisa aqui Que eu não posso ter isso aqui Beleza? Vamos ligar o servidor Bom, vamos esperar Que o servidor ligar Rapidamente Ok O servidor já está ligado Mano Olha Mano Pra vocês terem ideia Foi em dois segundos Que o servidor Mano Não é zoeira Foi em dois segundos Que o servidor ligou Olha só Cadê aqui ó Dois segundos Seis gigas Premium Hot Vou sempre repetir isso Bom Entramos no servidor Eu coloquei aquele sistema De anti-bó De anti-conta Pra galera Pra galera não conseguir Raquear minha conta Então já estou também Avisando Eu já fiz videão Videão sobre isso Neguin já pode ficar calmo Bom Já fiz o login E o que que fez O que que aconteceu Com esses plugins Que a gente adicionou Pessoal Aconteceu duas coisas aqui Primeiro A skin apareceu No seu servidor Nesse caso O meu já estava aparecendo Porque eu já tinha colocado Skin Story E vamos tirar a chuva E antes que vocês se perguntam Mas Zapp Não está chovendo Pessoal Vocês viram no vídeo passado No episódio 1 2 3 Estava chovendo Para tirar a chuva É com esse plugin E como a gente tira a chuva Vamos colocar Barra calm Assim Aperta enter E aqui vai aparecer a mensagem Dizendo que Aqui não vai mais chover Aqui vai ser A chuva vai ser desativada Então Não vai mais chover Agora também vamos tirar A noite Desse mapa Lembrando que Vamos tirar Quando você coloca Esse comando Ele bloqueia Ele bloqueia a chuva Em todos os cantos do mapa Se você colocou um plugin Vai bloquear a chuva lá também Vamos colocar Vamos deixar o servidor Sempre de dia Beleza Eu coloquei de dia Então no caso agora O servidor vai ficar Sempre de dia E pronto Eu acho que Esse aqui É o momento mais fácil Do vídeo Até agora Beleza Agora a gente vai Para a nossa parte 2 Do vídeo Onde a gente vai criar A nossa tag Não sei se vocês sabem Mas eu estou com a tag Membro aqui Membro E eu quero ter tag Dono Do Word Sei lá Então fazer o seguinte A gente vai entrar No PmxX E vamos dar Essa tag Para a gente Vamos lá Em PmxX Vai nas permissões Nas permissões Você vai fazer A seguinte coisa Olha só O que a gente vai fazer A gente vai selecionar O grupo Aqui Vamos selecionar O grupo Vamos colar E aqui A gente troca Para o nome Dono Ou master Ou sei lá Como vocês queiram Colocar Eu não gosto Como dono Eu gosto Colocar no dono Inglês Eu acho A coisa Muito Mais Gringa Uma coisa Mais original E nessa parte Aqui Onde tem as permissões A gente vai fazer Uma alteração A gente vai colocar Estrela Assim Dessa forma Assim Então no caso A tag Dono Tem todas as permissões Do servidor Existe uma coisa Que a gente pode fazer Também Vou logo avisar É que as permissões Do grupo membro Podem ser passadas Para dono Só deixa eu pegar Como é Porque faz isso Para não ter problema Ok pessoal Lembrei o comando Aqui Uma coisa Que a gente vai adicionar Aqui Na permissão Que é o seguinte A gente vai dar Um aqui Vamos usar Aqui embaixo Vamos colocar Esse nome Que eu não vou Me arriscar Falar Porque eu não sei Falar E é o seguinte Vocês estão perguntando O que que esse Comandinho faz Essa linha Que a gente adicionou Pessoal É o seguinte Em vez De eu colocar Todas essas permissões Aqui embaixo Dar um Ctrl C Ctrl V Eu só faço Coloco essa coisa E coloco o nome Do grupo Membros Então a partir De agora Todas as permissões Permissões Que estão Nesse grupo Vai ficar Também Nesse grupo Aí vocês falam Por que que a gente Vai fazer isso Pessoal Isso Corta Uma bagunça Miserável Vocês não tem ideia Cara Isso deixa O seu servidor Organizado Permixex Organizado Em um nível Mano É incrível Então deixa Dessa forminha Assim aqui Tá ligado Bem bonitinho Build A gente deixa True Deixa eu ver Essa parte Onde está O default A gente deixa Falso Claramente Ou se vocês Quiserem Remover Remove Eu não removo Como eu gosto Deixar todas as informações Bem organizadas E aqui O nome Prefixo A gente muda Por o nome Que você quer Nesse caso Como eu coloquei Dono Inglês Eu vou colocar Da minha forma Como eu quero E vou colocar Um vermelhão Um laranja Então vai ficar assim Então nós criamos Um novo grupo Chamado Dono Ele vai ter A permissão Geral Então vai ter Todas as permissões No servidor Caso falte Alguma permissão Específica Ele vai puxar Lá do grupo Membro Tá Aqui no caso Essa tag Vai ter Permissão De quebrar Vai ter Algumas opções Que eu acho Que tem Olha Eu já tava Fazendo merda Aqui Estava fazendo Merda Aqui Pronto Aqui Opções Eu deixei A prefixo Aqui E o default Eu coloquei False Que no caso Quando o jogador Entra no servidor Ele não pega Essa tag Dono Pronto Praticamente É a nossa Única mudança Que a gente fez Aqui Outra coisa Que eu vou aproveitar Fazer É o seguinte Eu acho Que quem estiver Acompanhando a série Vai saber Muito bem Que a gente fez Eu acho Que isso aqui Foi no episódio 2 Foi o 2 Ou 3 Onde a gente Colocou as permissões Do legend chat Pessoal Eu estarei colocando Também aqui O global O local E o global E pra melhorar Estarei dando A liberdade Para os jogadores Deixa eu colocar Legend chat Aqui Estarei dando A liberdade Para os jogadores Utilizar A opção Colorida Do próprio Pmx Quando a galera Consiga falar Colorido No pmx Deixa eu ver Aqui Color Eu acho Que é isso Aqui Eu acho Que é isso Aqui Então vamos Aqui Vamos liberar Aqui Agora os jogadores Têm todas As permissões De poder Utilizar Qualquer Tipo De cor Claramente Nós temos O tel Que não é Tão Necessariamente A gente Liberar Então Né Tirando isso Eu acho Que mais nada Vou falar a verdade Essas foram As configurações Que a gente Fez No pmx Pessoal Se você está Com dificuldade Eu aconselho Vocês Entra lá No grupo Zapcraft Ou Entra em Contato Comigo Ou Você Do outro Lado Tá Fazendo O Servidor Pvb Do inicio Ou Se vocês Entra lá No grupo Da premium Vou até Mostrar Aqui Para vocês O grupo Da premium Pessoal Aqui no grupo Da premium Eu ia Mostrar Um suporte Aqui Que a gente Tá dando Mas eu Não posso Não Mostrar Pessoal Aqui no grupo Da premium Tem várias Pessoas Que A gente Dá suporte E Aqui Temos Uma Sala Onde Você Abre O Ticket Você Clica Aqui E Você Abre Um Ticket E Aqui Você Pode Fazer Perguntas Sobre Qualquer Coisa Então Você Do Lado Queira Tirar Duvidas Sobre Plugins E É Cliente Da premium Ou Você Do Lado Quer Tirar Duvidas Sobre Configurações Aqui No grupo Zapcraft E Aqui Você Pode Tirar Quase Todas As Duvidas Beleza Bom Eu Vou Dar Um Salvo Eu Já Salvei Aqui Deixa o Arquivo Deixa eu ver A gente Tem que ter Aquela Garantia Mesmo Porque A gente Tá Mexendo Em Um Servidor Já Está Salvo Beleza E Agora Vamos Colocar Um Packs Reload Ou Vamos Ligar O Servidor Eu Não Vou Ligar O Servidor Porque Ia Demorar Mais Um Tiquinho As Configurações Foram Carregadas Aí Vocês Percebem Que Eu Não Estou Com A Tag Dono Aí Vocês Perguntam Por que Que O Zap Não Está Com A Tag Dono Pessoal Eu Não Estou Com A Tag Dono Porque Quando A Pessoa Entra No Servidor Ele Recebe A Tag Membro Aquela Tag Que A gente Colocou Na Programação Então Agora A gente Vai Ter Que Colocar Para Os Jogadores Vamos Dar Tag Para Você Do Outro Lado Utilizando Pmxx Então Seguinte Deixa Eu Ver Se Eu Lembro Perfeitamente Eu Acho Que Packs User No Caso O Nome Do Usuário O Nome Do Usuário Group Set E O Nome Do Grupo No Caso Eu Vou Colocar Inglês Word Ah Tá Deixa Eu Ver Eu Não Tenho Permissão Para Fazer Isso Então A gente Vai Fazer Isso Aqui No Console Vamos Lá Packs User Zap Craft Group Grupo Set Dono Vamos Colocar Aqui Beleza Eu Já Fui Setado Vamos Ver se Mudou A tag Você Pode Perceber Mudou A tag E Agora Nesse Exato Momento Necessariamente Se Eu Posso Quebrar Sem Necessariamente Tá Com OP Só Por Confirmamento Eu Vou Novamente Tirar Meu OP Aqui Olha Só Zap Craft Ninguém Tá Mais Com OP Olha Só Vou Tirar Aqui Ninguém Tá Com OP E Aqui Nesse Exato Momento Eu Tô Com OP Isso Aqui Evita Muito Ataque Hack Tipo Anti OP E Por Aí Vai Então Já É Um Ponto Bem Positivo A Nossa Alancada Né Bom Agora É o Seguinte Nosso Vídeo Aqui Tá GG Nós Já Fizemos O que Nós Setamos A Permissão Já Colocamos Skin No Nosso Servidor E Agora A Gente Deixou O Servidor De Tiramos A Chuva Agora Vem A Coisa Difícil Meu Deus Não É Difícil É Chata É Muito Chato Porque A Metade Do Vídeo A Gente Vai Ficar Lendo Então Já Tô Avisando É Eu Aproveitando Também Ó É Vai Tem Galera Que Querendo Que Eu Use O Essentials Pessoal Eu Não Vou Usar O Essentials Porque Tem Algumas Coisas Do System Que Realmente Eu Agrado É Claramente A Unica Coisa Que Eu Não Sei Mexer Muito No System É Sobre Os Kits Eu Já Fiz Vídeo Ensinando Como Criar Kit No Próprio System Mas O Problema É Como Se Vai Editar Vai Deixa Vai Deixa Eu Fazer Minhas Coisinhas Aqui Vai Deixa Eu Pegar O System Que Vai Tá Na Minha Pastinha Ali Né Lembrando Que Toda Os Plans Que Estou Fazendo O Vídeo Vai Tá Na Descrição Beleza Vai Ter O Nome Pack 4 Plans 4 Também Bom Beleza Ligue Aqui Vamos Dar Stop No Servidor Dimos Stop No Servidor Caiu O Servidor E Vamos Ligar Novamente O Servidor Servidor Que Tá Ligando Pessoal Novamente Você Do Outro Lado Tá Criando Servidor E Tá Tendo Dificuldade E Você Não Tá Sabendo Tudo Cara Eu Aconselho Vocês Entrarem No Próprio Grupo Zap Crafo Maior Grupo De Os Melhores Desenvolvedor Diamante Tem Desenvolvedor Coisa Então Ah Tá Olha Ai Eu Lembrei De Uma Coisa Que Eu Lembrei De Uma Coisa Que Realmente Muito Vocês Vão Ter Esse Problema Com System Tá Que Por Longe Do Mapa Tá Ligado E A Gente Vai Ter Que Desativar Isso E Como A Gente Desativa Eu Vou Mostrar Para Vocês Vocês Vão Lá Na Parte Do System Não Entra No Servidor Pessoal Tá Vocês Vão Na Config Que Não Cabe Esse Setup Beleza Ó Vamos Entrar Na Config E Agora É O Seguinte Vocês Vão Procurar O Nome Spawn Spawn Ó Aqui ó Temos Aqui ó Entrar No Servidor Ao Logar No Caso Ele Vai Puxar Olha Só Esse Recurso Teleportos Play Para O Spawn Set Spawn Ó Isso Aqui A Gente Vai Deixar Falso Porque Toda Vez Que Você For Entrar No System Ele Já Vai Puxar Pro Spawn Só Que O Spawn Que Está Marcado Aqui No No Próprio System Que Eu Vou Até Localizar Aqui Localização Pronto A Localização Daqui Olha Só O Spawn Cadê Aqui O Spawn Está No Word Que Não É O Word Que A A Gênio Marcou E Essa Aqui É A Coordenada Não Tem Nada A Ver Com A Localização Que A Gente Fez Então Você Do Outro Lado Vai Entrar No Setup Vai Entrar E Vai Segurar O Contro F E Vai Procurar Spawn Ao Logar Você Vai Deixar Falso Porque Ele Vai Puxar O Jogador Na Força E A Gente Não Quer Isso Então Seguinte Vamos Enviar A Configuração Que A A Configuração Que A Ligar O Servidor E Agora Novamente Estarei Ligando O Servidor Então Pessoal Como A Gente Já Corrigiu Com Esse Bug Entre Aspas Do Próprio Sist Vamos Ligar E Agora Quando A Gente Entrar No Servidor Ele Vai Pedir Para A Gente Setar Algumas Localizações Eu Vou Mostrar Para Vocês Ele Vai Pedir Para Você Setar O Spawn VIP Vai Pedir Para Setar O Spawn Normal E Outras Coisinhas Então Vamos Setar Lá Como Ele Está Pedindo Para Depois A Gente Ativar Vamos Lá Beleza Vocês Podem Perceber Já Estou Aqui No E Estarei Colocando Minha Senha Pessoal Novamente Repito Não Adianta Quebrar Cabeça Entrando Na Minha Conta Não Dá Beleza Entrei Aqui No Servidor Apreciou A mensagem Do Próprio System Dizendo O Seguinte Falando Não Foi Possível Carregar A Localização Do Spawn Entre Entre No Jogo E Use O Comando Aqui A Gente Vai Utilizar Esse Comando Vou Até Copiar Esse Comando Vou Copiar Normalmente Vou Ler O Rest Aqui Primeiro Ele Pede Pra A Gente Setar Normal VIP Setar Mundo VIP Que A Gente Não Vai Utilizar Isso Aqui Mas Eu Vou Setar Normalmente Para A Verdade Olha Só Sete Mundo VIP Área VIP Sete Mundo Área Não VIP Então Aqui Pra Você Tem Nesse Cara Vou Setar Tudo Aqui No Mapa Vai Que Lá No Mesmo Pra Todo Mundo Ficar Orgulhoso Aqui De Um Ser Bem Otimizado Organizado No Caso Bom Colocamos Aqui Agora Vamos Colocar Barra Set Spawn Normal Tá Vamos Apertar Você Pode Perceber A Mensagem Aqui Agora Ele Vai Pedir Para Marcar VIP Então Vamos Colocar VIP Beleza Marcando Também O Set Spawn VIP Agora Vamos Marcar O Set Mundo Set Mundo VIP Área VIP Beleza A gente Marcou A nossa Área VIP Ó Quem É VIP Vai Telespotar Esse Local Aqui Tá Ligado E Área Não VIP Vamos Colocar Área Novamente Nome Área Não Sem Acento No A VIP Então Aqui Área Não VIP Defina Com Sucesso É Para Esse Local Que As Pessoas Sem VIP Irão Se Teletos Portar Então No Caso Todo VIP Por Aí Vai Se Teletos Portar Agora Aqui Beleza Então Até Agora Nós Conseguimos Fazer A Nossa Parte Sabedur Agora A Gente Vai Ver As Configurações Do System Como Como Falei Pessoal Você Do Outro Lado Que Não Sabe Ler Direito Ou Tem Dificuldade De Leitura Pessoal Infelizmente Eu aconselho Você Estar Com Adulto Ou Alguma Pessoa Que Sabe Ler Porque Nessa Parte Aqui A Gente Vai Ter Que Mexer Nas Configurações Do System Tá E Envolve A Vantagem Do System É Que Ele Está Todo Em Português A Vai Vamos Configurar Tudo Para Ficar GG Então Vamos Lá Deixa Fazer O Download Beleza Vamos Começar A Configurar Bom Primeiramente Vamos Em Ajuda Bom Na Ajuda Já Estou Logo Explicando Para Vocês Olha Ele Merda Agora Bom Aqui Para Abaixo Eu Vou Explicar Para Vocês São As Permissões Do Próprio Plânio Vocês Podem Perceber Que Existe Plugs Com Permissões Geral Tem Desde Home Spawn Por Aí Vai E Aqui Que Começa O Cabuloso Porque Você Vai Ter Que Liberar Algumas Permissões Para Jogadores Nesse Caso Aqui A Gente Já Vai Liberar Já Estou Avisando Para Vocês Selecionar Uns Comandos Simples Vamos Pegar Aqui Vamos Começar Do Início Aqui Nós Temos Bigorna Que É Uma Permissão De Bigorna Eu Acho Que É Para Jogador Abri Uma Bigorna Virtual É Interessante Porque O Plug System Já Evita Esse Bug Da Bigorna Não Se Vocês Sabem Mas Existe O Bug Da Bigorna Que É Interessante Então Vamos Liberar Para Os Jogadores Abrir A Bigorna Beleza Essa Aqui É A Permissão A Primeira Permissão Que A Segunda É O Chapéu É Poder O Jogador Colocar O Chapéu No Capacete Não Sei Se Exatamente É O Peitoral E Coloca Na Cabeça Mas A 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 Limpar O Inventário Deixa Eu Ver Clear Chat É Para Administração Que Eu Vou Utilizar Eu Vou Utilizar Isso Para ADM ADM Eu Vou Também Deixar Para Mod Também Logo Também Coloco O Mod Aqui Mod Então Vocês Estão Vendo Aqui Que A Gente Agora Está Mexendo Na A Permissão Por Isso Que Eu Falei Que É Mais Complexo Esse Aqui Compactar É Mais Para Cores Também Não Isso Aqui Não Sei Para Que Serve Core Na Placa Create Eu Não Sei Para Que Serve Isso Aqui É Para Crash Um Jogador Esse Aqui É Para Criar Kit Esse Criar Kit Aqui Eu Vou Deixar Para Administradores Do Meu Próprio Servidor Para Poder Criar O Kit Como Também Dar O Kit Então No Caso Eu Deixar Mais Para Administradores Essa Área Aqui Eu Não Vou Dar Para Os Mods Não Porque Os Mods É Desconfiar Eu Desconfio Muito Nos Mods Esse Aqui É Para Deletar O Set Home Da A Pessoa Então No Caso Não Vai Ter Problema Eu Disponibilizar Tantos Para Os Vip Também Que Eu Também Estarei Disponibilizando Algumas Permissões Ah Olha Só Lembra Que Administradores Também Tem Muitas Permissões Aqui Que Eu Tenho Que Ver Direito Tá O ARP Também Vou Deixar Para Administração Então Sim Administração Vai Ter Uma Área Importante No Servidor Ah Pessoal Isso Aqui Eu Já Estou Avisando Para Vocês É A Escolha De Vocês Tá Você Do Outro Lado Tá Vendo O Vídeo Fazendo A Mesma Coisa Que Eu Cara Isso É Adicionado Ó Divulgação Não Vou Usar Esse Chester Eu Acho Que É Para Abrir Um Menuzinho Se For Eu Vou Lembrar Para Os Vips Liberar O Indie Chester Indie Administrador Aqui Nós Temos Dois Indie Chester Temos Para Mod Então Vamos Colocar Para Mod E Temos Para ADM Que Eu Vou Ver Depois Como Funciona Perfeitamente Tá Beleza Ok Editar Itens Que No Caso A A Metade Das Permissões Eu Vou Deixar Para Os Próprios Administradores Já Dá Para Perceber Tá Deixa Eu Ver Editar Placa Também Vou Deixar Para Administrador Como Moderador Que Vai Poder Editar Placa Encantamento Esse Encantamento É Muito Complexo Falar A Verdade Então Né Pessoal Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Selecionar Quais São As Permissões Que Eu Vou Liberar Para Jogadores E Play Então Você Do Outro Lado Aí Eu Conselho Vocês Fazendo A Mesma Coisa Tá Tipo Eu Quero Liberar Bigona Que Leg Você Vai Escolher Aí Tá Escolha Da Forma Bem Legal Zinha Aí Eu Tô Colocando A Minha Visão E Claramente Cada Um Tem Sua Própria Visão Ok Pessoal Voltando Essa Permissão Bigorna Criar Setar Home Home Poder Setar Um Home Deletar Home Abrir Baú Kits Lixeira Luz Spawn TPA TPA Cancel TPA Deny Warp E Warps Tá Que A Gente Vai Mexer Também Isso No Servidor Logo Logo Já Justou A Visão Para Você Também Na Área Do VIP Vai Ter Chapéu Que Ele Vai Ter Permissão De Ver O System O Inventador De Outro Jogador Até Aproveitar Também Cadê Aqui VIP Para Ver Se Por Acaso Estou Fazendo Correto Tem Outro Não Não Tem Outro Então Aqui Tá Ok Beleza Lotado No caso Ele É VIP Ele Vai Poder Entrar No Ceador Lotado Repar Uau E Warp Uau Porque Vai Ter Poder Entrar Em Qualquer Ceador Mexer No Inventador Do Cara Elitar Placa Fly Para Outra Pessoa Game Mod Uau Que Ele Vai Poder Entrar Game Mod Barra God Kits Liberados E Speed Também A Parada Administração É Quase A Mesma Coisa Só Que Tem Algumas Coisinhas A Mais E Já Vou Avisar Para Vocês Que Provavelmente Nesse Víde A Gente Eu Acho Que Plays Para Vocês Terem Ideia Mas Vamos Lá Deixar O Bloco De Notas Aqui Salvo Vou Até Deixar O Bloco De Notas Salvo Para A Não Esquecer Colocar Aqui O Nome Permissões Permissão Beleza Coloque Aqui Permissão E É O Seguinte Estarei Liberando Essas Permissões Logo Logo Porque A Gente Tá Primeiro Mexendo Aqui No System Bom Vamos Aqui Ver Os Sobre Alertar Que No caso Vai Mandar Uma Mensagem De Alerta Be Up Bigorna Chapéu Clear Clear Chat Compactar Que A Gente Não Vai Utilizar Porque Eu Não Liberei Cores Também Não Vamos Liberar Ó Pessoal Esse Nome Aqui Ativar Comando Então Aqui Ele Pergunta Se Você Vai Querer Utilizar Esse Comando No Servidor Nesse Caso Eu Fiz Uma Lista De Comandos Que Usar Eu Sei lá Eu Limbei Eu Uso Deixa Ver Se Tem Craft Table Não Tem Craft Table Então Eu Acho Que Eu Vou Liberar Vai Eu Não Sei Se Eu Deixa Eu Ver Aqui Craft Table Primeiro Craft Deu Meu nome Ali Já Sei Ah Craft Table Eu Limberei Não 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 Limberei Vou Limbrar Aqui Pro Os Jogadores Pra Todo Mundo Ter Acesso Então Vamos Aqui Cadê Cadê Aqui Jogadores Não Tem Não Tem Agora Tem Pronto Agora Temos Permissão Para os Jogadores Mexer Em Craft Table Voltando Aqui Deixa Fechar Que A gente Não Vai Mais Usar Aqui A gente Deixa True Como Eu Vou Utilizar Craft Table E Aqui Pessoal Vai Ser Assim Tipo Crash É Crash Ou De Outra Pessoa Fingir Que O Minecraft Crash Criar Kits A gente Vai Deixar Como Tá Dar Kit Del Rapp Deletar Kits Eu Não Setei Pra Ninguém Então Vou Deixar Como Tá Deletar O Arp Também Derreter No Caso Isso É De Facção Divulgação Também Não Vou Fazer End Chaste Ok Editar Itens Tá Tudo Ok Editar Placa Também Encantamento Estáticos Eu Também Não Vou Usar É Isso Aqui É O Que Isso Aqui É Pra Matar Fome Você Não Tem Permissão Pra Utilizar Esse Comando Ah Tá Isso Aqui Olha Só Isso Aqui Ó É Pra Matar Fome Do Jogador Então Vou Liberar Também Essa Permissão Deixa Eu Ver Qual É A Permissão Aqui Deixa Eu Procurar Novamente A Permissão Tá Vem Pessoal Assim Eu acho que a galera começa a pensar aqui Pô mano O vídeo Hoje Tá Tá Chato Pessoal O vídeo Pra você Pra fazer servidor De coisa É assim Meus queridos amigos Não é Tipo Não Cara É assim Cara Então Você Do outro lado Já fique Se acostumado Porque Servidores É assim Tá Ó Vamos Lá Fly Ok Game Mod God Também Esse Aqui Eu acho Que É Não Lembro Exatamente Deixa Eu Ver Vou Deixar Como Tá Home Homes Invisível Também Kits Mundo VIP Eu não sei se eu vou deixar o mundo VIP Eu não vou usar o mundo VIP não Eu sei que Eu sei muito bem que a gente setou o mundo VIP ali Mas de qualquer forma eu não vou usar Agora Online também não vou usar É Particular Não vou usar Ping também não vou usar Porção também Publicação também É Renderização Não sei que merda é isso Reparar Vou deixar Set Home Set Mundo VIP Não vou usar Set Spawn Warp Esse aqui Eu não vou usar Esse também Eu não sei que merda Ah não Ah isso aqui é o que Ah isso aqui é pra pegar a cabeça de um jogador Não quero não Slime Verifique se você está em Não Não vou usar Spawn também É Spear Ok Isso aqui é pra fazer Executar um comando pra um jogador Eu vou deixar Falar a verdade Que eu gosto de usar System No caso é pra saber sobre o YouTube que fez Título também Não vou usar TPA Eu vou usar esses aqui Falar a verdade TPA aceito Por aí vai Tem a sequência de TPA Tem alguns que eu não vou usar Falar a verdade Esse aqui eu não vou usar Não vou usar Vanilla Barra V Eu vou usar VKIT V informação Warp Warp Pronto Então Cara Vocês tem ideia O SIST Como eu falei O SIST É um bicho Um monte de três cabeças E olha que eu estou Eu tenho certeza que eu estou Escrevendo algumas permissões a mais Tá Bom Beleza Temos aqui a permissão Vou dar um CTRL S Pra fechar aqui Vamos agora em comando Já tem Vamos localizações Que a gente já fez E vamos em mensagem As mensagens tudo personalizadas Onde a gente pode personalizar Depois eu vou personalizar Da forma que eu quero E vamos Setup E vamos lá Bom Aqui no caso Se você utiliza O SIST Está fazendo um setor de facção No caso eu não estou Legendary A gente está usando E temporariamente O MCMMO a gente não colocou Mas a gente vai colocar Deixa eu ver Recursos Olha só Isso aqui é bem legal Olha só Recurso anti-bug Esse recurso bloqueia Que você seja Quicado Caso algum Tente entrar Na sua conta Cara Eu já uso Eu já uso O plugin Então não precisa Caso bloqueio Kik Dupe Login Não funcione Aqui no caso Está desativado Esse recurso Bloqueia O play De deitar em uma cama Beleza Vamos deixar Esse recurso Bloqueia o play De subir em cima De um veículo Observação Bula Use Permissão Então no caso Deixa como está Esse recurso Bloqueia os plays De renomear Mob Ah Isso aqui também é interessante Eu vou até colocar Isso aqui Como eu falei Pessoal Isso aqui é obrigatoriamente Você ler Esse recurso bloqueia Que os mobs Ajude Como é Esse Ah tá Isso aqui é para Proibir que os mobs Junte itens no chão Esse recurso bloqueia Que o Como é O recurso bloqueia Os plays A passarem Da borda Do Ender Pélula Não entender Isso aqui já está bloqueado Esse recurso bloqueia Para o play O play Como é Eu não sei Qual é Essa merda Esse recurso Adiciona Um delay No end Esse aqui Eu não vou Eu não vou usar O O Ender Ah Ender Pérola Mas eu vou Só por sacanagem Eu vou colocar Por 5 horas Para usar Um ender Pérola Novamente Aqui é bloquear Para Aqui Deixa eu ver Esse recurso Impede Os players De abrir Com o uso De gorn E etc Observação Para burlar Use isso aqui Tá Ah então Essa parte aqui É só para evitar Bug Eu já estou avisando Estou avisando Tá Esse recurso É para quem Usa o break Ah Esse aqui Eu não uso Nenhum desses plug A gente está utilizando JTH Ah tá Puto Lembrei agora Pessoal Aproveitando também Eu já vou pedir Para vocês Fazerem a seguinte coisa Pessoal Já abana Essas duas Contas O NAN E o NULL Tá Já bane Essas contas No seu console Porque são contas Que consegue bugar O seu servidor De minecraft Consegue Ganhar Muito dinheiro Bugando Quem assiste Vídeo de hack Vai saber Também Que eu estou falando Existe outro nome Também Que eu não venho Na cabeça Mas depois Eu vou trazer Para vocês Vê Tá bom Desativar O recurso Do mapa Esse recurso Impede Da explosão Remover Itens Blá 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 Ok Esse recurso Bloqueia A água De se congelar Beleza Calma Tá Isso aqui Deixa falso Esse recurso Bloqueia Que a neve E o gelo Se serem retidos Ok Bom Isso aqui É do mapa Esse recurso Desativa Bolas De fogo Do blaze Tá Isso aqui Eu quero Isso aqui A galera Pode Lascar Então Vamos deixar Tror Esse recurso Desativa O dano Do ender Também Vai Esse recurso Desativa As bolas De fogo Sim Eu quero Desativar Também Deixa eu Pessoal Eu não vou ler Isso aqui Tudo Não Porque como Eu falei Pessoal É o seguinte Essa parte Aqui Vocês vão ter Que ler Infelizmente Porque se eu Ler isso aqui Tudo O vídeo Vai ficar Muito grande Então vai ser o seguinte Eu vou ler O que eu quero E o que eu não quero Beleza Então você Do outro lado Faz a mesma coisa Ok Pessoal É o seguinte Voltando com o vídeo Aqui Eu já estou aqui Bem no meio Falar a verdade Estou lendo Um bocado de merda E é o seguinte Aconselho você Deixar aqui Procurar o nome Mensagem De título De boas vindas Aqui vai estar Falso Aqui é para você Mexer naquelas Mensagens Personalizáveis Eu vou deixar True Aqui a mesma coisa Se você quiser Colocar o nome No seu celular Você coloca Eu vou deixar Também Falso No caso Deixar falso Falso Aqui a mesma coisa Se chama de VIP Eu não vou utilizar E esse aqui Que é a facada Vou deixar Falso também Porque está Divulgando a Gameboard Então se você Estiver utilizando Algum plugin De mod Também Você pode utilizar Bom Daqui para baixo Você pode perceber Que tem uma lista De alguns plugins Para evitar Para o celular Não ser Re-hackeado Aqui nós temos Também Para abrir Alguns nicks Que a galera Tenta entrar Para bugar O seu servidor Você pode também Colocar isso Eu vou colocar Deixa eu ver Bloqueia nicks Impróprios Então vamos colocar True também Então vamos colocar True aqui Bom Beleza A gente já fez Aqui a nossa Partinha aqui Lembramos Já configuramos Nosso System Como eu falei Para vocês A gente não configurou Nenhum texto Do system Ainda falta Setar o ARP E os kit E ainda temos Que verificar Exatamente O que a gente Tem que fazer Para deixar O servidor Bem organizado Bom É o seguinte Agora eu vou fazer O seguinte Eu vou enviar Todas as configurações Que a gente fez Aqui no nosso Plugin E vamos Deixa apagar Essas aqui Que a gente Não mais vai utilizar Estarei dando Stop No servidor De stop Aqui no servidor E agora Estarei Novamente Ligando Para a gente Deixar as coisas Bem Organizadas E também Estarei dando As permissões Para os jogadores Então vamos dar As permissões Para os jogadores Para os jogadores Ah não Mas pode dar Ah vai Deixa eu dar Permissão Aqui para os jogadores Cadê a permissão Aqui vem Em permissões Vamos editar E aqui A gente vai colocar As novas permissões Que a gente vai querer Dar para os jogadores No caso Vou dar todas Essas permissões Aqui que eu quero Que os jogadores Tejam acesso Então vamos Abrir um espaço E vamos colocar aqui E agora aqui Para cá Meu querido amigo A gente vai ter Que né Vamos organizar Olha uma coisa Bem rápido Que vocês podem fazer Tá vendo aqui O de vocês vão estar Dessa mesma forma Como o meu Você dá um Ctrl F Tá ligado Vocês vão pegar Essa parte aqui Só essa partinha aqui Aqui Eu vou fazer Bem detalhadamente Aqui Colocar aqui Olha o que vocês vão fazer Vocês vão copiar Essa linha aqui Colou Pega o S Aqui todo Vem substituir Cola aqui Aqui é o segredo Você só vai substituir Pronto Muito mais rápido Organizar também Pronto Vamos deixar Vamos enviar Bora enviar Envia Enviamos E agora vamos ligar O servidor de Minecraft Pessoal 41 minutos Em nosso vídeo Lembrando que a gente Não está nem na A gente está quase no final Para falar a verdade Olha aqui O que que deixa O vídeo mais grandinho Foi o system Porque realmente O system é muito completo E ele tem um bocado De coisas aí Para a gente poder Mexer Então né Como eu falei O servidor de Minecraft Não é fácil Pessoal Bom Olha as mensagens Do Hypixel Eu não desativei Eu acho que eu não desativei Algumas mensagens Dessa aqui do Hypixel Eu tenho certeza disso Ah eu não estou Nem com o AP Mais no servidor Ah eu tenho que liberar Duas coisas que eu percebi Eu tenho que liberar A permissão para mim No sistema de nick Aqui dá um Oi Beleza Eu estou com minha tag Novamente aqui de volta Deixa eu ver Se eu consigo quebrar Alguma coisa Deixa eu ver Se eu consigo quebrar Deixa eu ver Ok Eu não consigo quebrar Algumas coisas Então agora Nesse exato momento Estarei executando Alguns comandos aqui Só por motivos Óbvios Estarei dando mais um Packs reload E agora eu vou dar um Barra clear Vamos ver se por acaso Vai funcionar Um barra clear Aí ó Já está funcionando Barra set home Olha só Home e o nome do local Vamos colocar casa Beleza Barra home Casa Ah nossa Eu tenho que tirar Esse delay Então vamos tirar Já vou tirar Esse delay Aqui logo Estarei tirando Esse delay Que esse delay É muito chato Ó lá no system Vamos em Setup novamente Ai ai E vamos agora Em cadê Vamos procurar O nome Home Aqui ó Home TPA Blá 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 bl visualizável do próprio rpx deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar a barra rpx aqui tá, ah, já choveu? já foi desativado? não, foi não, tenho certeza, aqui ó as mensagens de auto mensagens estão aqui ainda então vou fazer o seguinte, vou desativar beleza, então agora nesse exato momento elas estão desativadas e elas não vão flotar claramente estarei personalizando isso aqui vai ficar na nossa série, já estou logo também avisando você do outro lado, já fica atento provavelmente estarei personalizando lá no quinto ou sexto episódio quinto não, né, quinto já tem um bocado de coisa pra fazer e agora pessoal, é o seguinte eu só vou dar uma revisada pra ver se tá tudo ok, tá ligado? pra gente ter certeza que tá tudo certo bom, nesse exato momento entre na premium, link na descrição na melhor empresa de hospedagem Minecraft, vídeo grande da porra vai ser quase uma hora de vídeo, eu tenho certeza ok, entramos aqui no servidor vamos colocar barra login ok, sistema ok registrado, vamos quebrar aqui uma plantinha, beleza colocar barra home casa ok, tá funcionando o home casa vamos dar mais uma vez mensagem do ray pixel não está funcionando porque eu não coloquei, né, pra funcionar vamos colocar barra spam beleza, ó, barra spam essa está funcionando tpa, deixa eu ver também tpa, tá funcionando tá funcionando, então quase todos os comandos que a gente liberou está funcionando deixa eu colocar barra fly, eu sei que eu não tenho permissão pra usar fly, né não tenho permissão pra utilizar fly então, praticamente, todos os comandos que a gente colocou na nossa linha, já estavam funcionando beleza? e agora, né, agora a gente vai mexer no easy backup que agora é a parte mais razoável do nosso vídeo pessoal, é o seguinte vocês vão fazer o download do nosso pack, né de coisa, vocês vão em configurações nas configurações é... vai aparecer essas coisinhas aqui pra vocês pessoal, é bem simples de mexer nisso aqui ele tem até... ele dá até uma explicação meio que básica, básica, você tem ideia tá, que é o seguinte, olha só temos aqui dois tipos de backup tá, existe o backup por mês e existe o backup a cada 12 horas nesse caso, eu vou fazer dois tipos de backup tá, no caso, eu vou deixar só um não, eu vou deixar dois tipos de backup que é o seguinte a gente vai deixar a hora e o minuto beleza? então, no caso, é o seguinte lembrando que tem que saber deixa eu ver ah, não, olha, a máquina tá no horário do Brasil então, quer dizer que é a máquina tá no horário do Brasil então, beleza então, eu vou fazer os backups das seguintes horas ó, você vai pegar vamos ver o que eu posso fazer ah, eu vou deixar isso aqui, ó vou só deixar essa linhazinha aqui, ó você vai fazer a seguinte coisa, pessoal aqui nessa parte, tá aqui você vai colocar a hora que você quer que o servidor faça o backup do seu servidor como assim um backup? ele vai criar uma pasta, um zip ou em Rá e ele vai colocar num arquivo específico onde vai ter o servidor amanhã, no caso num quinto episódio eu estarei mostrando em funcionamento mostrando o backup que ele fez, tá? bom, eu vou tentar explicar pra vocês nesse gráfico que eu vou mostrar pra vocês pra vocês terem ideia o que significa PM e AM pessoal, é o seguinte nas configurações, como é um plugin inglês então, nas configurações vai ter inglês então, caso você queira fazer backup às 3 horas da manhã às 9 horas da manhã às 3 horas da manhã e às 9 horas da noite no caso, 3 horas da noite e 9 horas da noite vocês vão ter que respeitar esse horário aqui, tá vendo? então, no caso, de 0 horas até às 12 horas no caso, é AM no caso, manhã no caso, das 12 horas até às meia-noite no caso, é PM, tá? então, pra vocês terem ideia eu vou mostrar aqui pra vocês a base pra vocês terem ideia como vai funcionar é o seguinte eu quero, tá? que o backup seja feito colocar às 3 horas da manhã no caso, AM quero que ele também seja eu quero que também esteja backup às 9 horas da manhã quero também que esteja backup às... deixa eu ver eu tô pensando aqui uma hora boa pra gente fazer backup pode ser? é... deixa eu ver 9, 10... deixa eu ver a coisa aqui eu vou colocar o quê? um mais... deixa eu ver aqui que horário eu coloco beleza, então, no caso aqui vai ser novamente as 3 também que, no caso vai se passar aproximadamente 7 horas e da diferença que a gente vai colocar PM que, no caso, representa a tarde já à noite e a mesma coisa aqui vamos colocar aqui novamente e vamos colocar o número 9 né? a G, vamos colocar o número 9 que, no caso, normalmente representa a noite então, vai ser de manhã e à noite então, vai ser esses horários que vai fazer tá? esse aqui indiretamente é a tarde tá? no caso, é o horário da tarde e aqui é o horário da noite é mais ou menos você nasceu nos Estados Unidos é meio estranho falar a verdade, tá? é... caso algum americano alguma pessoa que fala inglês né? que quiser me corrigir aqui eu agradeço tá bom? aqui no caso vai ser quando os arquivos vão ser feitos backup é a mesma coisa deixa true aqui vai ser a localização onde vai pegar onde vai colocar o backup no caso vai ser criada uma parte chamada backup e vai ser criada lá vai ser adicionado comanda notificação de administrador vai notificar o administrador sobre o backup e aqui se por acaso você utiliza um filezilla ele pode muito bem hospedar algumas coisas lá no filezilla pra você bom, praticamente é isso então agora nesse exato momento seu servidor agora está com backup então é só você colocar o easy backup no seu servidor que eu vou colocar também agora no meu vamos colocar aqui no meu meu easy backup e praticamente já vai estar fácil e o limão feito aí pra vocês beleza tomara que tenha gostado desse vídeo lembrando que esses meninos do nosso vídeo aqui foi bem grandão esse vídeo foi grande mas como eu falei cara o system eu acho que é o plugin mais complexo completo não complexo mas completo na comunidade Minecraft é um plugin que realmente tem muitas configurações que a gente tem que fazer então cara tipo você do outro lado aí que tá cara perdeu eu aconselho você assistir novamente o vídeo assista o vídeo mais atenção porque cara é cansativo realmente fazer essa dor de Minecraft não é tipo uma coisa fácil não é cansativo e olha que a gente pegou a parte base do system a gente tem que rever novamente pra ver se tá tudo ok aproveitando também eu já vou dar minha tag novamente dono group set beleza deixa eu ver se eu tô com a tag tô com a tag então você do outro lado meu querido amigo você tá gostando desse tipo de série ah olha eles vão espaços aqui merda deixe like compartilhe com seus amigos e vou terminando mais um vídeo por aqui tomara que tenha gostado se você gostou deixa um like e até mais galera ah tá como eu falei compra na prêmio lembrando que a gente tá fazendo esse cupom até o dia 9 até mais tchau 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 tchau